Hoje na Ótica Estilo eu quero falar com vocês, homens, que estão assistindo a gente. A gente vai falar de uma marca super conhecida mundialmente, que é a Polo Ralph Lauren. E tem modelos lindos e ecléticos, que servem para todo tipo de rosto, né? Sim, Gra. Vamos começar com os arredondados, que ainda são os xodós de uso. Então você tem uma peça como essa no metal, ela tem um revestimento de acetato em volta da armação no frontal e a haste bem fininha, com a ponteira acompanhando a tonalidade aqui da parte de cima do óculos. Bem estiloso, né? Bem estiloso. Na linha do receituário também, no arredondado, mas no material em acetato, você tem esse daqui, que é um arredondadinho também, o marrom dele puxando para o tom de fosco. Um óculos que veste e encaixa super bem no rosto. É bacana. Levinho de você estar usando, muito leve essa armação. Aí, para quem gosta dos coloridos, tem uma peça como essa, no tom de azul, com a ponteira terminando com essa borracha no amarelo. Bem leve. Isso. E tem também outras cores também. Olha, você tem essa combinação aqui, com metade da haste dele combinando no tom de verde, tá? Metais, você tem inteiro fechado com esse estilo mais moderno, também com combinação de cores. Esse ele traz o preto com o vermelho na haste. E na linha de receituário, de solar, você tem uma peça como essa daqui também, olha. Um formato maior, um tom puxando para o azul, um estilo mais retrô, também, olha. Bonito. Que veste muito bem no rosto e as lentes dele são muito gostosas de você estar usando. Bonitos maravilhosos, tá vendo só, gente? Então, hoje a gente falou para os homens, essa linha super bonita, que vai ficar lindo aí em você. Porque hoje a gente fala, além de, na hora que você coloca o óculos, além de você poder enxergar melhor, também faz o estilo. E a gente gosta, né? De se sentir bem. E aqui você vai ter óculos super bacanas para deixar e valorizar ainda mais o seu rosto, tá? O endereço é Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite, o telefone 34116722. Que estilo é aqui? Não, acho que estilo.